Olá, olá! Se você não me conhece, eu sou a Mari, o canal se chama Musicalizando e eu sempre que posso falo de música por aqui. E hoje é o dia de assistir ao videoclipe de Consequências, o novo single, a terceira música e última música de trabalho da Camila Cabedio, que inclusive é uma das minhas favoritas, então eu fiquei muito feliz quando ela anunciou essa música pra ser o último single do álbum. E hoje é dia 10 de outubro, 10 da manhã, ela acabou de lançar e eu vou assistir aqui ao vivo com vocês e vou filmar a minha reação, que as pessoas aparentemente gostam de react. E vou depois fazer uma análise breve sobre o clipe, falar o que eu achei, o que eu entendi do vídeo, enfim. 3, 2, 1, play! Acho que a vibe do clipe era mostrar o relacionamento que terminou, que é o que a música fala, durante as 4 estações. Isso é o outono, né? E aí ela começa a andar pelos lugares e lembrar de momentos que ela passou com essa pessoa. E aí a gente vai pro inverno, e aí é onde eles começam a se desentender. Eu vou chorar com o videoclipe, é que bom. Os efeitos especiais são muito bons, mas tudo bem. Aparentemente não são as 4 estações. Opção, tô confusa. Estamos na primavera agora. Eu amo a Camila e acabei de pessoal a isto. Amo mesmo. Não tivemos o verão, aparentemente. Eu realmente achei que a vibe era de passar pelas 4 estações, quando eu vi a prévia no Instagram da Camila. Mas não era. Passamos por outono, inverno e primavera. Ficou faltando verão, me deu um pouco de toque. Pra mim, Consequências é uma das minhas músicas favoritas do CD, da Camila. Está no meu top 3 de favoritas, se não for a minha favorita. Acho que Something's Gotta Give supera um pouquinho de Consequências no meu coração. Mas eu tive a oportunidade de ir num show da Reputation Tour, nos Estados Unidos. Se você quiser ver o vídeo que eu gravei lá, eu vou deixar a linkada aqui do lado. E eu tava muito animada porque a Taylor Swift é a minha cantora favorita no mundo, e eu nunca tinha visto ela cantando ao vivo. E porque eu ia conseguir também assistir a um show da Camila. E eu amo a Camila, muito, desde o primeiro momento do X Factor. Ela sempre foi a minha favorita no Fifth Harmony. E eu tenho acompanhado o trabalho dela desde então. Inclusive, quando ela lançou o CD dela, eu fiz uma review sobre o CD. Vou deixar aqui também. E fiz um cover de She Loves Control. Então também vou deixar os links tudo linkado. Então eu sempre tenho uma expectativa muito alta quando o assunto da Camila cabide. E eu fiquei muito feliz, como eu disse, quando ela resolveu lançar consequências como single. E ela lançou uma versão nova com orquestra. A música já é lindíssima e tristíssima na versão original. E essa versão nova ficou ainda mais linda e ainda mais triste. É uma música que toca muito o meu coração. E ela disse que esse clipe, ela tinha parado pra pensar no clipe. E ela queria mostrar como foi o processo de superar a pessoa pela qual ela estava apaixonada. Porque consequências é sobre isso. É sobre estar num relacionamento, ter estado num relacionamento. E aí ter que deixar essa história pra trás. E por isso é uma música tão relatable, tão relacionável. Uma música com a qual a gente consegue se identificar muito facilmente. E acho que o clipe também é isso. Basicamente ela andando por um parque e pensando em tudo que ela passou naquele relacionamento. E esses efeitos especiais em que ela revive momentos em que ela estava junto com essa pessoa. São muito legais porque a gente tem um momento acontecendo. E a gente tem a Camila ali, a Camila do presente, pensando e refletindo sobre aqueles momentos. Então a gente começa num estado de espírito em que ela está no outono. Em que as folhas estão caindo. É muito difícil esse momento de um relacionamento quando você percebe que é hora de deixar as folhas caírem. E é nesse momento que a gente lembra das coisas boas. Será que vale terminar aquilo sendo que teve tanta coisa boa? E aí ela vai andando e refletindo sobre esses momentos e sobre as coisas que ela viveu. Então de repente ela vai pro inverno, essa transição do outono pro inverno. Que é o momento em que ela começa a olhar pra quando as coisas começaram a ficar ruins. Pra quando os momentos difíceis começaram. Tem ele caindo de bêbado, tem ele brigando com ela. Tem eles discutindo muito feio. E aí ela vai andando até que ela se reconecta com a pessoa que ela era no passado. E ela se despede desse antigo amor. Eles se abraçam. E aí todo aquele momento em que eles vão pra lua. Que pra mim é um efeito especial meio esquisito. E aí ela volta. Depois de abraçá-lo, de dançar com ele na lua. Ela volta e ela se despede. E aí ele vai fading away. Ele vai se desfazendo e ficando no passado. E aí a gente tem a Camila na primavera com as flores renascendo. E ela de fato conseguindo superar toda essa história. E aí tem um momento em que tem uma luz de fundo. A Camila e uma luz de fundo no vídeo. E pra mim aquela luz simboliza muito esperança, sabe? Tipo, tem uma luz no fim do túnel. Sofri pra caramba. Mas as coisas estão bem agora. Porque é isso que precisa acontecer quando você descobre que aquele amor não é o amor certo pra você. A Camila se arriscou muito escolhendo consequências como single. Porque ela tava numa vibe em que a gente teve Ravena. A gente teve Never Be The Same. Que são músicas animadas. E aí a galera tava esperando que ela escolheria She Loves Control. Desde o começo eu tinha certeza que She Loves Control ia ser single em algum momento. E não foi. Mas eu fico tão mais feliz com ela escolhendo consequências do que se ela tivesse escolhido She Loves Control. Porque consequências mostra muito mais da Camila. Essa música ela é simples e ela tem potencial pra fazer muitas coisas. Então é uma escolha arriscada por não ser uma música dançante. Uma música animada como a que ela tava acostumada. Mas ao mesmo tempo é uma escolha muito honesta. E eu gosto muito disso. Eu ainda não tive o prazer de cantar consequências no canal. Então eu decidi cantar consequências no canal aproveitando a deixa. Eu comprei nos Estados Unidos um gravador novo. E aí eu tô testando o que que funciona e o que que não funciona gravando nele. Na última música que eu postei eu gravei separado voz e piano. E eu não gostei muito do jeito que ficou. E agora eu decidi usar o instrumental de consequências pronto sem eu tocando e gravar voz por cima. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Vou gravar hoje ainda e postar no máximo até amanhã. E quando essa música tiver no YouTube eu vou também colocar o link aqui. E vocês podem assistir e ouvir se vocês quiserem. É isso. Se você chegou até o final desse vídeo por favor clique em gostei e se inscreve no canal. E é isso. Beijo.